Os Corações Apaixonados Deu o sinal de chamar que eu vou É namorar comigo Vou me dar com loucuras pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Sonhos e eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quero namorar comigo O que eu mais quero é te fazer feliz O que eu mais quero é te fazer feliz O que eu mais quero é te fazer feliz